O Recanto O Recanto Eu tenho um burrinho preto, bão de arado e bão de sela O leitinho das crianças, a vaquinha sinderela Galinhada no terreiro, papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito, é de botinha e de chinela Se na roça a fome aperta, vou apertando a vivela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franquinha na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a cubotela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema é bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na vela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franquinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce nela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimos nada em linha, no algodão e na planela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos O franquinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce nela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimos nada em linha, no algodão e na planela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos O franquinho na panela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e meus filhinhos O franquinho na panela